E aí galera, estamos saindo aqui do tiozão Bora pra Baixada, a Gigi é uma fofa, eu andei na bicicleta, fiquei gigante na bike, é uma fofa Tiozão aí, gente boa demais, fomos muito bem recepcionados Bora Tchau tiozão, brigadão viu É nóis Ô, só espera que eu vou dar uma volta com ele no quarteirão só Vai rápido, olha lá Rolei com o Panha Top Bara, bara Caramba, tá bonita a Zen Caramba, muito nave Ai, acho que o maluco até desmaiou lá quando o pessoal vai Sério? Ele mandou, oi, obrigado, eu não sei o que é Sério? Dá pra mim depois? Vou jogar Tá? Não, eu não marquei, eu peço É? Vou ver Vou ver, vou comentar Da hora Tchau, tchau Aí galera, colocamos o almocedor de direção O eliminador de placa, vai Agora esse jatão tá top Agora sim Felipe felizão A frente fica dura, hein? Vai lá no posto? Não, eu vou amastecê-lo Não, milagre, hein? Sério? Caramba Meu, que diferença dá, hein? Fica dura, até acostumar, né? Tá dura? Oi? Pode mudar? Pode mudar? Pode mudar? Pode mudar? Pode, pode, pode Aí fica mais dura Entendeu? Ó, vai ficar pesada Tá legal? Tá, tá da hora, hein? É, três Na cidade Isso, cinco a dez Na estrada É, mas dez Ficou muito duro É, é Ó, ficou bonito, hein? O slide estrela Ficou da hora Eu vou fazer aqui, ó Oi? Eu vou fazer aqui Vai, vai ficar legal Isso aí, galera A gente já volta aí Ficou muito duro